A gente volta a falar agora sobre o caso Daniel Silveira. Um grupo de juristas publicou um manifesto defendendo o indulto utilizado pelo presidente Bolsonaro e reforçando que não há nenhuma irregularidade. Sobre isso, nós vamos conversar agora com uma das autoras desse manifesto, que é a jurista e deputada estadual aqui de São Paulo, Janaína Pascoal. Mais uma vez, conversando com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, deputada, pela presença. Boa noite. Eu que agradeço a gentileza do convite, cumprimento todos que nos acompanham, toda a equipe. Deputada, qual foi o objetivo com a divulgação desse manifesto, desse posicionamento? Na nota, inclusive, o grupo de juristas do qual a senhora faz parte ressalta que não há viés político na divulgação desse documento, né? Sim, o professor Ives entrou em contato comigo há alguns dias, disse que ele gostaria de reunir um grupo de colegas para debater o decreto de graça que o presidente concedeu ao deputado federal Daniel Silveira. Perguntou se eu iria, disse que o intuito era que eu participasse na condição de professora, ainda que licenciada da USP, porque eu estou licenciada para cumprir o mandato com dedicação exclusiva, e se eu aceitaria participar. Eu disse que sim, até porque já no primeiro dia me manifestei favoravelmente ao decreto de graça. Ele disse que poderia contar comigo. Ele mencionou alguns outros professores que estariam presentes, e eu fui. Foi no final do dia ontem. Estavam presentes vários colegas, algumas grandes referências do direito constitucional, como o professor Modesto Carvalhosa, o professor Adilson Dallari, o professor Disseu Torrecilhas, e o professor Samanta Meyer, e outros profissionais do direito. E foi interessante, porque a maioria, praticamente todos, são constitucionalistas, e muito embora eu estude muito direito constitucional, até minha tese de doutoramento, trate da relação entre direito constitucional e direito penal, eu sou penalista. Então, teve bastante divergência ali na nossa conversa, porque os professores, eu os trato com professores, são mais sêniores, são mais antigos, não mais velhos, mais antigos. Eles têm uma visão bastante, como é que eu posso dizer, pura, desse poder do presidente da República. Ao ver deles, esse poder do presidente da República é absoluto, e independentemente do mérito do caso concreto, independentemente das peculiaridades do caso concreto, o presidente está resguardado. E eu fui para esse encontro, e já tinha antecipado isso, professor Ives, dizendo que eu entendia necessário deixar bastante claro que a regularidade, a legitimidade, o cabimento desse decreto está completamente relacionado ao caso concreto. Até para que nós não corramos risco de, num futuro próximo ou longínquo, o presidente da República lançar a mão dessa sua prerrogativa, mas para conceder graça a casos de reprovabilidade social, como peculatos, corrupções, e assim por diante. Então, eu já tinha antecipado isso, professor Ives, e chegando lá, houve um dissenso, porque o meu intuito era, vamos dizer assim, deixar bem delineado esse aspecto das irregularidades constitucionais, das irregularidades processuais e das muitas irregularidades penais, sobretudo, a desproporcionalidade da punição aplicada ao deputado. E a desproporcionalidade estaria presente ainda que não tratássemos de um deputado, porque esse esse instituto da graça, ele não se restringe a parlamentares. O presidente da República, fosse outra pessoa injustiçada, numa situação parecida, também poderia ter concedido a graça. Mas os professores não queriam descer nesse nível de detalhamento, eles entendiam, entendem, né, que não é necessário, que não seria necessário, então eles queriam fazer uma nota estritamente constitucional, eu queria fazer uma nota mais detalhada, aí nós chegamos a esse consenso de fazer uma nota curta, porém deixando bastante claro ali que o presidente da República lança a mão desse ato como uma maneira de resgatar a divisão dos poderes, como uma maneira de resgatar a divisão dos poderes, vamos dizer assim, garantir os freios e contrapesos, então a nota, muito embora seja uma nota não detalhada com relação às irregularidades, às ilegalidades, ela diz claramente que foi necessário conceder essa graça para exercer o poder dever dos freios e contrapesos do poder executivo com relação ao poder judiciário, então nós chegamos no meio do caminho ali, foi um debate muito extenso, foram quase três horas de reunião e, mas foi um consenso, então assim, como é que eu posso resumir? Todos concordamos que é um direito constitucional do presidente, tá, quanto a isso não houve, não houve divergência, a única divergência que foi mais minha, mas alguns colegas ali compartilharam, ainda que não completamente, no sentido de que o caso concreto, o caso concreto é um caso típico daqueles trazidos pela doutrina tradicional como clássicos da concessão de graça, né, se a gente pegar os livros mais antigos, até da época do Império, porque o Instituto da Graça já estava na Constituição de 1824, até o professor Modesto Carvalhosa fez questão de deixar isso consignado na manifestação, autores mais antigos mostrando, né, que naquele momento era até uma forma do poder moderador do Imperador, quando havia um excesso do outro poder, um excesso na punição, uma injustiça clara, é, fazer essa divisão, essa separação dos poderes com o cedendo a graça, então assim, como os professores são do direito constitucional, eles olharam só pela perspectiva constitucional, eu sendo do penal, eu vejo, vamos dizer, a beleza do Instituto, né, a beleza da clemência concedida pelo chefe do Poder Executivo diante do julgamento inexplicável, inexplicável por parte do Poder Judiciário. Deputada, eu vou convidar o nosso comentarista Alfredo Skaff, que é dessa área também jurídica e tem uma pergunta para a senhora. Tudo bom, doutor? Deputada, boa noite, parabéns ao doutor Ives, meu professor, eterno professor, esse professor que nos inspira, parabéns à senhora e toda a equipe que divulgou esse documento que para nós, deputada, é muito simples, acho que nós estamos gastando muita energia num assunto que poderia estar completamente já decidido e obviamente que a separação dos poderes já poderia ter destensionado tudo isso. Mas a minha pergunta para a senhora é o seguinte, qualquer bobagem que haja no Poder Judiciário, os juízes recebem o seu salário, os promotores erraram, eventualmente, eles recebem o seu salário, os procuradores recebem o seu salário. Como fica com toda essa insegurança jurídica, deputada, esse desserviço feito pela OAB nacional dizendo que o decreto é inconstitucional quando os advogados saem de uma pandemia após dois anos matando um leão por dia, um desgaste tremendo da advocacia que é o único operador do direito que não tem salário, um profissional liberal? Como é que fica, deputada Janaína, a advocacia com toda essa confusão jurídica institucional? A minha preocupação é muito grande e eu quero a sua análise com relação a isso, porque como eu disse, aqueles operadores do direito que são funcionários públicos, agentes políticos, eles têm um salário garantido, na pandemia, fora da pandemia, nas férias, não importa o mês se faça chuva ou faça sol. Como é que fica a advocacia com um milhão e duzentos mil inscritos no Brasil, mais da metade já não advoga, nessa barbaridade toda jurídica que estão tentando fazer numa prerrogativa constitucional, uma atribuição, um exercício de atribuição plenamente lícito do presidente da república e que deveria ter sido respeitado de imediato pelos demais poderes. Então, aqui fica a minha pergunta, a minha preocupação com a advocacia, gostaria que a senhora comentasse com relação a isso. Eu acho que são dois temas bastante procedentes, mas eu considero paralelos, respeitosamente. Tem a questão dessa objeção da ordem como instituição, como, não a advocacia como um todo. Eu tenho certeza que se nós fizermos uma consulta aos advogados, cada um respondendo, eles vão reconhecer a regularidade do decreto, a constitucionalidade e a legitimidade diante do caso concreto. Porque não tem quem convença um bom conhecedor do direito, em especial do direito penal, que um único vídeo possa render uma pena próxima de nove anos de reclusão. Então, muitas vezes os críticos ficam despindo, despindo o caso concreto. Como assim o presidente que se deu graça para um aliado, para um deputado da base, tentando afastar o caso concreto? Porque conforme você despe, fica tudo muito etéreo. olha um deputado da base, mas espera aí, foi um vídeo, nove anos de prisão, sendo que a pena mínima para homicídio são seis anos de reclusão, é uma pena maior do que o estuprador de criança. Então, isso tem que ser dito, porque a proporcionalidade, ela é um dos princípios basilares do direito penal. Então, nesse aspecto, uma coisa é a advocacia, outra coisa é a OAB, que infelizmente, já há algum tempo, foi capturada pela esquerda. Então, a mesma OAB, que atacou a Lava Jato, que defendeu a anulação das condenações do ex-presidente Lula, que defende a retomada dos seus direitos políticos, é a OAB que agora está atacando, na verdade, o presidente da República. Perfeito. Então, é eminentemente, vamos dizer assim, político, não tenho dúvidas. Isso acontece com grande parte da imprensa, os professores universitários, os professores de direito, que são aqueles que formam os promotores, os magistrados. Então, esse é um aspecto. Ah, o impacto da pandemia na advocacia e a insegurança jurídica, na verdade, já são outros dois aspectos. o impacto da pandemia foi muito grande, houve uma demora na retomada do andamento dos feitos, poder-se ir a ter acelerado isso, eu estou afastado da advocacia para exercício do mandato com integralidade, com exclusividade, mas acompanhei muito, até com força de um projeto de lei que apresentei, aprovei na casa, está aguardando a avaliação do governador, os processos de adoção que ficaram parados. Então, houve prejuízo para os advogados, como profissionais, para as partes, para a sociedade, e com o retorno das atividades, houve um prejuízo muito grande para os advogados que, por alguma razão, não queriam ou não puderam se vacinar. Deputada. Muitos foram impedidos de entrar nos tribunais, então tem essa questão também. Quanto à insegurança jurídica, ela prejudica todo bom profissional de direito, porque a insegurança jurídica ela dá margem a tudo, inclusive a corrupção, por isso eu não estou afirmando que haja, mas ela dá margem. Então, prejudica o profissional que trabalha com fruto na lei, nas petições, na sustentação oral. Perdão. Imagina, eu que peço desculpas, deputada, nosso tempo está esgotado, infelizmente, mas quero agradecê-la muito mais uma vez aqui pela presença. Bom final de semana, até uma próxima. Até mais.